Se torna na produção de Tanks Heroes e lançado pela Hasbro, na versão dele de 2013, ele é um corpo arrepentado né, eu tinha uma outra versão, que é o que, a Hasbro renançou dois, foi três arrepentos na época, essa é a minha versão, a primeira versão que foi o tágio normal, eu vou colocar a foto, que é esse tágio, é o tágio, aqui é pata, aqui também, e o tágio conforme é azul, acho que aqui é azul, aqui é pata, então, são detalhes que mudam poucos, ela lançou um recente agora, é um, de ontem, é um Thor sem capa, esse ele tá bonito, e tem também um Thor, um pouquinho, acho que é um Thor, no Thor dos filmes né, só, oi, 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 o Aqui também é a Cota de Malha Dourado também que saindo Aqui também Não, aqui é a Cota de Malha Antes de sair Ele vem com a Cissoi Que isso aqui é o Meoli Esse Meoli Ele ainda deu nada mais Ainda tá com o cabo aqui Ele vem com uma mão fechada Uma mão fechada e uma mão aberta As pernas não tem nenhuma pintura As pernas foram só rebrutamento Aqui tem a bota dele Essa bota bem bonita Ah tá Isso não tem nenhuma pintura atrás Uma capa vermelha tá Uma capa bem bonita essa capa vermelha Vamos ganhar as articulações tá Só um cuba ficou mais antiga Então ela tem um pouco menos articulações da Hasbro Cabeça Cabeça pra cima E pra baixo Um lado pro outro Um lado pro outro Nossa Ela energia Só isso aqui Aqui tem como colocar a capa Ela não tem o Bertone né Punho Olha E a perna A perna dele também A perna é muito doida Então é isso Deixa eu Nossa 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 Tô caindo Ó Eu já tô com o lock né Ai Deixa o like Tchau Tchau